Eu fiz um videozinho sobre o traficante GTA V E eu falei pra vocês que eu iria usar todo o meu conhecimento De onde ficam esse pessoal ilícito para depois prendê-los E hoje eu estarei fazendo o vídeo Jogando GTA V como policial, bora lá! E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion Muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje pessoal, é um videozinho de GTA V Porém, jogando como policial Vocês pediram muito, mas muito para trazer um vídeo nesse estilo E tá aqui, a gente tá com o Franklin E nós nos deslocaremos até a DP Para virar o maior policial do mundo A gente vai ficar rico, vamos receber medalha de honra A gente vai prender tudo que é bandido, vai tudo pra vale E vamos dar tiro também Não sei se funciona dessa maneira Bom, já vai deixar o like aí, se inscrever no canal E ativando o sininho das notificações Também passa no meu Instagram Arroba Scorpion Oficial Bom pessoal, eu estive meio ausente esses últimos dias aí Foi muito complexo pra mim A semana foi muito louca Essa minha última semana foi muito louca mesmo Então eu tive alguns problemas Por isso faltou alguns vídeos A gente teve só 5 vídeos na semana passada Sendo que normalmente eu posto vídeo todos os dias Às 4 horas da tarde Mas agora já volta tudo ao normal Beleza? Bom galera, estamos chegando aqui na DP Da polícia Vamos estacionar nossa moto aqui Pra gente... Ah, mas aqui é moto só da polícia? Ah, sei lá mano, sou policial Minha moto é parecida Então tá valendo E aí chefia, tudo bom? Steve Mike Como é que vai Rogers? Tranquilo? Bora trabalhar hoje, hein pessoal? Bom, a gente pode vir aqui na DP E a gente pode selecionar o nosso Caractere Nosso personagem Se liga Vamos ver aqui galera O que a gente pode fazer? A gente pode ir no preset Characters Characters O que seria? Seria os personagens já do jogo mesmo Ou a gente pode escolher um personagem E nós criarmos ele assim com as roupas, etc Eu vou fazer isso daí numa parte 2 que eu quero fazer Que é virando policial do Brasil Daí a gente vai invadir favela, etc Mas isso só depende de vocês Se vocês gostarem desse vídeo aqui Eu faço essa parte 2 Vamos pegar nossos personagens do jogo E vamos ver aqui ó Ah, tem da polícia normal LSPD Desse aqui que é de remotinho Da galera lá de St. Shores North Yankton Nuse Que é a galera da SWAT FBI Que é FIB na real FIB IEA Que é outro departamento de segurança Ah, tem um monte, velho Tem um monte Beleza, vamos pegar aqui o LSPD Que é o mais comum Vai ser o mais comum, mano Beleza, policialockter Aqui ó Autofit Oh, dá pra gente melhorar o autofit dele Vamos deixar esse aqui Esse aqui é legal pra patrulha Esse aqui é quando a gente for invadir alguma coisa E a gente vai usar esse daqui Mas pra patrulha esse aqui tá bem legal Vamos selecionar nosso veículo agora Que a gente vai usar Ó, tem vários casos pra gente selecionar Ah, né, velho Tem vários mesmo Vamos pegar esse daqui Que é o mais padrão do GTA V Isso aqui é massa Bora, pessoal Bora começar a patrulhar Cê é doido, doido Viatura 58 Iniciando o patrulhamento QAP, QRV Total da rede Que é sério, comando Bom, vamos esperar aqui Até alguma ocorrência, guys Vamos esperar alguma ocorrência Ó, galera Aquele gordão ali na frente Tá com cara de maconheiro, hein Vamos conversar com ele Pera aí Tá tendo alguma coisa ali na frente, mano Mas primeiro vamos abordar esses caras Depois a gente faz essas transmissões Aí, senhor Mãos para os autos Me passa a identidade aí, por favor Isso, obrigado, senhor Alex Sanchez Tudo bom, Alex? O senhor tem... Trinta... Vinte e dois anos, senhor Alex Nascido no dia nove do seis de 1997 Senhor Alex Eu vou pedir para que o senhor me siga Até o meu carro Porque a gente vai averiguar a sua identidade Se é tudo ok Beleza, senhor Alex? Vamos ver, vamos digitar aqui no computador, galera O nome dele Para ver se ele tem alguma coisa ali Se ele já foi preso Se tem passagem pela polícia Ou algo do tipo Alex Sanchez A licença dele tá ok Identidade ok Carteira de motorista ok E também não tem... Não tem passagem da polícia Muito bom, senhor Alex Senhor Alex, eu só vou fazer agora uma revista no senhor O senhor poderia virar de costas, por favor Muito obrigado, senhor Alex Só uma revista padrão aí da polícia Alex Sanchez O senhor está limpo Muito obrigado aí Desculpa a inconveniência A gente teve uma denúncia aqui na localidade E eu pensei em estar te abordando Abraço, senhor Alex O senhor está liberado Abraço Alex é gente boa, guys Estava bem tranquilo, senhor Uh, está tendo fuga, galera Perseguição da polícia Vamos lá Tem aqui no mapazinho Vocês podem ver pelo mapa Que tem uma galera fugindo Será que a gente vai precisar de reforços? Caramba, o maluco tá fugindo bem, hein, véi Se ele começar a ter muita direção perigosa Eu vou ter que acionar fogo contra ele Senhor, preciso que o senhor pare Por favor Senhor Para, senhor De acordo com as leis Eu não posso atirar nele Enquanto ele não apresentar risco para mim Ou para os cidadãos Então Por enquanto ele não tá fazendo uma direção tão perigosa Senhor, preciso que o senhor pare Por favor Senhor, senhor, senhor Desça do carro Desça do veículo Eu vou pedir reforços aqui, guys Vou pedir reforços Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus O cara não quer parar, não Aí, ó Chegou os reforços Beleza Vamos lá, senhor Vamos lá, senhor Vamos parar Uh, beleza Agora sim Caramba, onde o maluco tá aí? Ei Ah, me deu um olé Que apê comando Na escuta Assim que estivermos em um local seguro E apropriado Podem acionar fogo Que é sério Beleza, galera Dei já a permissão para atirar contra o veículo Só que a gente precisa primeiro encontrar um lugar onde não tem muitas pessoas Para não ter possibilidade de ferir alguém Vamos lá, senhor Preciso ser desça do carro, senhor Sai do carro, senhor Sai do carro Ah, não vai sair Vamos parar ele Vamos parar ele Sai Parou, 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 parou Uh, meu Deus Nossa senhora Ele fez eu atropelar um cidadão Senhor Eu vou ter que atirar contra o senhor Já era Tchau Tchau Beleza Vamos furar os pneus Beleza Acabou, acabou, acabou Acabou Pode descer Pode descer Vamos lá, vamos lá Desce, desce, desce Desce com a mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Vai, 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 vai Mão pra cima Vamos pra cima Os dois Os dois Mão pra cima Mão pra cima Vai, vagabundo Vai Desce pro chão, irmão Desce pro chão É isso aí, rapaz Obedece Vamos lá Vamos prender esse aqui Esse aqui já era Esse aqui vai pra cadeia Já era, cidadão Tava dando fuga por quem, hein Vem comigo aqui, cidadão Deixa eu te verificar Deixa eu te dar Ei, ei, policial E aí, policial Vai matando meu suspeito, policial Peraí, peraí Não, policial Peraí, peraí Levanta o suspeito Ah, mano Qual é, policial Cara, tem um dando fuga Olha lá, bicho Um dos suspensos Tá dando fuga, cara Olha só, mané Um dos suspensos Tá dando fuga Peraí, cadê, cadê, cadê Aqui, ó Ih, robô taxista Robô taxista Pode tirar, galera Pode tirar Liberar do fogo Vai, desce do carro Desce do carro Colocou refém até, mano Desce, desce Vai, 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 vai Mão pra cima Mão pra cima Ó, isso aqui é refém Relaxa Refém, refém, refém Vai lá Pro chão Pro chão, mediante Pro chão Deixa eu tá averiguando O que o senhor tem aqui Ah, não tem nada Mas tava dando fuga, né Não importa O senhor vai ser Conduzido até a delegacia Vem aqui Boa Não faça nenhuma gracinha O senhor tem direito De permanecer calado Tudo que o senhor disser Vai ser levado Contra o senhor No tribunal Que é CL Mais um pra cadeia, galera A gente vai limpar Essa cidade aqui Essa cidade tá muito perigosa Ultimamente Vamos limpar ela Vamos lá Caminhando, cidadão Já sabe o que você fez, né No mínimo Vamos lá Direção perigosa Perda da CNH Vai, você também Colocou em risco A vida de outros cidadãos No mínimo aí Três anos de prisão E também fuga No mínimo No mínimo Três anos de prisão Beleza Fica aí, cidadão Vai, fica aí Fica aí, vacilão Fica aí, vai Deita Pronto, vagabundo Aí, galera Eu acho que sou um ótimo policial, né Vai dizer Mais ou menos Mais ou menos Eu vou trocar de viatura Que essa viatura aqui Tá só o pó da rabiola, pessoal Opa, tá tendo um roubo, hein, guys Tá tendo um roubo, velho Vamos dar uma olhada Esse roubo Bom, viatura 58 Iniciando Operação em QRV Ao Ammonation No centro da cidade Perto de um lava-rato QSL Lava-rato? Lava-rápido, mané Tá lá os caras lavando rato Vamos lá É aqui Tá tendo um roubo aqui Tá tendo fuga já, velho What the fuck Olha o maluco, mano Vai, vai, vai Irmão Pro chão Pro chão, cidadão Pro chão De boa, tranquilo Vai pro chão Beleza Deita, 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 deita Cidadão O senhor está sendo preso aí Por roubo E eu precisarei que os senhores Deem aí Depoimento lá na DP Beleza Vira de costa Vira Ai, meu Deus Será que ele morreu? Comando, a gente teve um problema aqui na Lógica Vestiniência No local do roubo No QRV que eu havia comentado com os senhores A gente teve um problema com o meliante Ele acabou tropeçando E bateu a cabeça com a quina aqui De uma estante no supermercado Os senhores poderiam estar providenciando uma ambulância, por favor Opa, tá tendo uma perseguição, guys Tá tendo uma perseguição Adoro perseguição Peraí, peraí, peraí Vamos lá atrás dessa perseguição Tá lascado, tá lascado Tchau Beleza, beleza Desce do carro, irmão Ah, desce do carro Não vai descer do carro? Vai descer da força, então Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ui Vai Pra mão, mão pra cima Mão pro alto Vai, mão pro alto Mão pro alto Mão pro alto Não vai parar, não Não vai parar, não Ah, não vai parar Ah, que não vai parar Alguém pegou outro ali, guys Alguém pegou outro Merda, merda, merda Por isso alguém para... Aí, ó Pararam Vai, vai Mão pra cima Desce do carro Desce do carro, véi Desce do carro Vai, 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 vai Pro chão Pro chão Pro chão Pro chão Boa Tranquilo O senhor está sendo preso aí por fuga E a gente vai dar uma olhada aí a respeito do que o senhor está carregando nesse carro, ok? Fica de boa Abre as pernas Abre as pernas Ok, não tem nada Não tem nada, né, senhor? Esse carro aí é seu? Ah, a polícia já identificou que o carro é roubado Então o senhor vai ser conduzido à prisão por fuga E formação de quadrilha Vamo colocar formação de quadrilha porque parece que os senhores estavam em três suspeitos Isso é muito legal Entra no carro, vai Cara, eu tô muito... Sério, mano Sabe aquele vídeo lá que eu fiz do... Jogando como traficante GTA V? É, eu realmente fiquei meio assim, aflito Cara, eu não gosto dessa parada Traficante e tal Eu não curto muito isso daí E daí eu até fiquei assim, meio... Será que eu faço ou não faço? Mas o menu do GTA V e tal A venda O negócio assim, tipo, de vender e ganhar dinheiro É, foi o que me levou a jogar aquele mod Mas esse de policial é fenomenal, cara A gente ganha dinheiro pra prender bandido E isso é muito bacana, velho Muito bacana É muito legal esse joguinho aqui do GTA Mas é o seguinte, galera Não vou invadir a favela agora Mas eu vou dar uma averiguada lá Nas pessoas que tão andando por lá O pessoal que sair da favela Eu vou tá lá dando uma abordada no carro Porque geralmente eles tão traficando alguma coisa, etc Tá vendo aquilo ali, ó? Isso aqui é traficante, mano É traficante Por sinal, mano Eu vou fazer uma batida aqui, velho Vou fazer uma batida aqui Mano, eu vou chegar aqui bruto Porque aqui o pessoal é meio... Meio complicado Quem que eu vejo, guys? Aqueles dois ali podem ser só usuários Agora esse daqui tá com cara de quem vende Senhor, mão da cabeça, vai! Mão da cabeça Mão da cabeça Isso, tranquilo Vai, vai pro chão Vai pro chão Pro chão Vamos lá Tá com o que aí, rapá? Tá com o que? Eu tava chamando o senhor para a minha e a sua segurança Tá ok? Eu tava te revistando Abre as pernas aí, por favor Não tente nenhum movimento Olha só! Identidade falsa Droga como Scory Nossa! Celular roubado Balaclava Aí, senhor O senhor está sendo preso, então, por identidade falsa E possivelmente o detetive vai estar te averiguando Vendo o que o senhor tem Porque alguma coisa ilícito é Quem que anda aí com umas toucas de roubo por aí Alguma coisa você tem A gente vai estar te averiguando O senhor tem direito de permanecer calado Tudo que o senhor disser vai ser usado contra você no tribunal Cara, eu acertei na mosca Era traficante, cara Vamos levar ele pra DP E daí a gente já faz uma batida lá na favela Galera, eu já vou entrar lá na favela Mas ele tá tendo roubo muito perto aqui, velho Muito perto mesmo Uh, eu roubo a mão armada Vou ter que pedir seu report Peraí, peraí, suporte Código 3 Você é no código 3 mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima, parceiro Mão pra cima Mão pra cima Vamos lá, vamos lá o outro Droga, 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 droga Sai do carro Sai do carro, parceiro Sai do carro, vai, vai, vai Os dois Os dois saem do carro Tem um outro aí na frente, policial Ah, esse aqui é cúmplice Tchau Já era, esse aqui deu bem um Vai, vai, desce do carro Aquilo ali é cúmplice também, pessoal Aquilo ali é cúmplice também, mano Você acha que vai embora o quê? Hein? Vai, irmão Vem aqui, ó Entra nesse carro aqui O Steve vai te conduzir até a polícia O que você tá fazendo, parceiro? O que você tá fazendo, hein? Tá louco? Xispa, vagabundo Xispa Entra nesse carro aqui, ó Vai, vai, entra aí, irmão Entra aí Beleza O senhor tá sendo preso aí Vai, vai Pode te conduzir, Steve Rouba a mão armada, ok? Que é sério? Pronto, pessoal Nosso trabalho aqui agora já foi feito Agora é questão só da gente ir Até a favela ali Pra tá abordando alguns veículos Beleza Vamos lá Aqui, galera Aqui é a favela, né, mano Não chega nem perto da favela do Brasil É, rapaz Isso aqui é rua normal aqui no Brasil, cara Isso aqui é a rua onde eu moro, tá ligado? Ó, vamos dar uma abordada nesse cara aqui, ó Nesse carro aqui Pode descer do carro Encosta aí Encosta Tranquilo Senhor, eu vou precisar aí da sua identidade Entendido? Só a sua identidade Carteira de motorista Tudo bom? Hello Poderia me dar sua identidade, por favor, senhor? Akira Young 1991 1991, senhor Akira Vamos dar uma olhada aí Vamos ver se tem alguma coisa ilícita nesse nome Akira Young Vamos dar uma olhada aqui O que o computador fala sobre ele Licença Tá válida E também não tem nenhuma passagem pela polícia Show de bola, então, Akira O senhor parece cidadão de bem Deixa eu dar uma olhada, então Só na placa do veículo Pra gente conferir Se bate com o dono Vamos ver se o senhor é realmente o dono desse carro Galera, simplesmente essa placa não existe, véi Certeza que é placa assim pra... Que eles trocam a placa, né? É isso aí, então, senhor Sai do carro, vai Preciso, senhor Sai do carro Vamos lá Sai do carro O senhor vai ser preso por... Primeiro vira de costa Ainda está averiguando o senhor O senhor vai ser preso aí por falsificação de placa, mano Não sei nem qual que é o nome disso daí, mas... Não sei que crime que é esse Mas eu sei que é um crime E aí, e aí? Vai pra onde, rapá? Você acha que você vai pra onde? Desce do carro Vai, vai, vai Desce do carro Isso, tá... E aí, você... Vai, vai, desce do carro O que você está fazendo? O senhor vai estar sendo aí preso O senhor vai estar recebendo uma multa De 5 mil reais Por ter placa falsa, ok? Aqui, ó Uma multa de 5 mil reais O senhor vai ter que pagar isso daí lá no Detran Senhor, o senhor não aceitar a multa Eu vou estar entendendo isso daí como desacato à autoridade O senhor está tentando não fugir? Ok, o senhor vai ser preso aí por desacato à autoridade E também falsificação ali da placa, ok? O senhor vai ser preso aí por 2 crimes Não tinha ficha suja Não tinha nada sujo Era um cidadão limpo Trabalhador E está sendo preso agora Trabalhador, possivelmente, não era só pelo fato aí da placa estar clonada Que apê... Uh, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Estão tentando um resgate, véi Quer pegar o cupom na escuta? Eu preciso de reforço aqui na Grove Street Que é sério, cupom Que é sério? Código 3 Código 3, cupom Código 3 Ah, código 3 aqui Noze Vamos pedir o que? Local SWAT State Patrol Vamos pedir tudo Todos os reforços possíveis Olha o cachorro, mano Cachorro não Eu não atiro o cachorro, véi Policiais, façam alguma coisa o cachorro, mano Ai meu Deus, meu Deus Não atira no cachorro Não atira no cachorro Não atira no cachorro Cachorrão Para, para cachorro Para cachorro Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Policial aqui Olha o cachorro pra vocês, policial Olha o cachorro Ai meu Deus, vou morrer 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 pro cachorro, véi Não, 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 não Eu sobrevivi, eu tirotei Mas eu morri por um cachorro Opa, opa, opa Tem uma outra coisa melhor aqui, galera Perseguição armada Perseguição de suspensos armados Então o fogo tá liberado Cê é doido, doido Mano, perseguição armada Essa vai ser legal Senhor, desce do carro Vai, 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 senhor Eu não quero trocar tiro com vocês, não Desce do carro Nossa, são em quatro, véi Vou mandar helicóptero Vou mandar helicóptero Helicóptero e... E eu vou mandar SWAT Não, não, a SWAT vai matar eles Eu quero pegar eles Tchau Nós vamos fugir pelo trem Não, não, não Vai, vai, desce do carro Todo mundo Todo mundo desce do carro Vamos acabar com eles agora Todo mundo Pra fora Pra fora Pra fora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desce do carro De boa, de boa, de boa De boa, de boa Os quatro Vai, vai, vai De boa Que isso? Cê é doida Caramba, quase Foi mal Desce, vai, vai Abaixa a arma Abaixou, já era What the fuck Eita, pega Vamos lá, senhora Cê tá viva ainda? Fica de boa Que eu vou ter que te prender, tá? Nossa Todo mundo foi trocar tiro Com a polícia, cara Galera, dá uma olhada ali, ó Três suspeitos foram mortos E apenas um Um vai ser preso Você vai ser conduzido aí Por roubo E Formação de quadrilha Beleza? Senhora Desce do carro, por favor Isso Me acompanha aqui Tranquilo Me acompanha aqui, senhora Eu vou precisar que a senhora Fique no show Que eu vou fazer uma verificação Pra você Não, peraí É aqui, ó Não Oh my god O trem tá passando, senhora Pula Acabou Vocês querem que eu traga agora? É... Mano, dá pra fazer muita coisa A gente ainda pode patrulhar Lá por St. Shores Patrulhar lá pela... Lá por Paleto Bay Ou patrulhar em vários lugares da cidade Ou até mesmo Patrulhar com criaturas policiais É... Pessoal da rota Da rocam Moto da rocam A gente pode patrulhar com moto aqui mesmo Ou seja É uma infinidade de coisa, mano Vocês querem trazer Que eu traga um próximo episódio De GTA V Policial? Comenta aí, galera Eu posso trazer mais um videozinho desse mod Beleza? O que vocês acham? Então, se você quer isso Deixa o like aí Se inscreve no canal E passa no meu Instagram Arroba Scorpion Oficial Então, galera Eu vou ficando por aqui Falou Até amanhã Com mais um vídeo É nóis Tchau